Olá, bem-vindos a mais um vídeo tutorial do Moodle e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a configuração do livro de notas. Neste primeiro vídeo apresentaremos os conceitos básicos. O que é o livro de notas? É um recurso existente no Moodle e que ajudará o professor a organizar o quadro de notas de seus alunos e a forma de agregação destas notas, ou seja, médias, médias ponderadas, somas naturais das notas e uma série de outros recursos que nós veremos nos vídeos. Bom, vamos apresentar então como que fica o livro de notas em uma disciplina recém-criada. Numa disciplina recém-criada o Moodle cria automaticamente um livro de notas, pois é a partir dele que será gerado o quadro de notas para os alunos. Então mesmo que o professor não entre em nenhuma configuração, numa disciplina em que há atividades haverá também um livro de notas. Contudo, o Moodle faz uma configuração bastante simples, agregando em apenas uma categoria e fazendo a soma da pontuação das atividades. Então numa disciplina em que não tem nenhum conteúdo, o Moodle ele cria um livro de notas com apenas uma categoria que ganha um nome dado a própria disciplina e obviamente que como não tem nenhuma atividade a somatória é zero. A medida em que nós vamos acrescentando atividades dentro da nossa disciplina, essas atividades são colocadas dentro desta categoria e o Moodle vai somando a pontuação. Então é isso que ele faz de forma automática. Vamos ver? Então, numa disciplina que contém apenas as atividades, vamos dar uma olhada como que se comporta o livro de notas. Veja que o Moodle continua com aquela categoria criada com o nome da própria disciplina e ele foi colocando as atividades ali dentro. A forma de agregação que ele utilizou foi a padrão do Moodle, que é a soma das pontuações. Vamos dar uma olhada agora no ponto em que a gente quer chegar, ou seja, configurar o livro de notas para que ele atenda as nossas necessidades. Veja, esta já é uma disciplina em que as tarefas foram elaboradas e o professor também configurou o livro de notas. Contudo, ele configurou com uma lógica um pouco mais complexa. Ele adicionou categorias e adicionou lógicas diferentes a estas categorias. Veja que ele criou a categoria atividades para as atividades e criou a categoria provas para as atividades que ele considerou como prova. Nesse caso, dois questionários. Ele aplicou uma lógica dizendo que para esta categoria é a média das atividades que o aluno desenvolveu. E nesta outra categoria ele falou assim, considere a maior nota. Já o somatório foi configurado que o resultado da primeira categoria com o resultado da segunda categoria, totalizando de 100 pontos. Ou seja, de forma automática o professor está dizendo ao Moodle, está configurando no Moodle que a partir do momento que os alunos forem entregando as atividades, elas forem sendo corrigidas, seja de forma automática no caso do questionário ou manualmente nos outros tipos de atividades, à medida que você vai lançando estas notas, o Moodle vai analisando aluno por aluno e vai verificar. Quanto que ele tirou na primeira atividade? Quanto que ele tirou na segunda? Vai fazer a média e vai lançar esta média para o aluno. Aqui ele vai pegar, o aluno vai desenvolver uma prova, atingir uma determinada pontuação. O aluno entendeu que ele poderia ter uma nota melhor fazendo uma prova substitutiva e ele foi lá e fez esta prova substitutiva. Aí o Moodle vai ver em qual das duas ele tirou a maior nota, vai escolher e vai excluir a menor nota. Ao final ele vai fazer esta soma. Então um trabalho que seria manual por parte do professor, deixa de ser manual e passa a ser automático. Então nos próximos vídeos veremos como nós vamos construir e configurar um livro de notas com estas características. E aí E aí E aí